Música E rapaziada, tamo por cá Brazuga por cá, tamo no meio de uma macega pessoal Pensa, esse brazuga que se mete cada uma furada Pensa, um sabadão Vou filmar pra vocês verem onde nós estamos Você tá doido Olha, você tá doido, olha que lugar bonito Olha onde nós estamos Olha, o Brunão tá aí Eu tô nesse caminhãozinho, caçamos esse cordão Tamo no meio da mata Tirando essa terra daí Que o cara veio com outro caminhão e botou aqui E não pode ficar aí Porque nós quisemos fazer análise Aqui o pessoal da fazenda tem que conservar o solo Se tiver um material que não é daqui Eles metem multa Aí, olha aí Olha o que o Brunão tá passando aí Dentro da doida Não, nós se mete em cada furada Essas bocas só soram a nós Mas nós gosta, nós Nós não liga Entendeu? Olha a manobra que tem que fazer Ele é caprichoso pra caramba Ele não corta a náquina Aí, olha Ele defende as árvores E o pó tá quebrando Você tá doido? Olha lá E o Brunão sai quebrando aí pra baixo No meio dessa marcega aí Levar esse material Levar esse material lá pra cima Aqui Vou filmar aqui uma esperazinha Que os caras usam pra caçar Aqui Olha a espera dos caras Pra caçar Olha aí Aí os caras sobem no puleiro aí E mete fogo nos viados Vão tá liderado Na caça O cara falando aqui Tem urso Ele tem umas câmeras aí E tira foto com movimento Vou filmar lá em cima depois Pra vocês verem Aí o Filma Tirou foto de urso aí Viado Aí o cara viu um viado grandão Aí o cara Viu um viado grandão E aí ele Quis matar Aí fez essa Espera Tem outro lá embaixo Só que não pegou ele não O bicho é velhaco do mundo Mas se continuar esperando Uma hora Uma hora ele dança Entendeu? Agora não tá liberado pra caça Aí Quando libera Ele vem pra cá Ali tem até Vou filmar Tem até uma barraca Outra espera lá Só que lá é Menosinha do que essa Beleza? Eu filmo lá Pro não vai Vai sapateando aí Que estranho aí Esse troço é bruto, gente Olha o Fordão Que coisa mais linda do mundo Deixa eu ir embora, gente Deixa eu ir embora Quem bota macho no Fordão É nóis, pessoal No meio dessa marcega aqui, ó Deixa eu ir embora Quem gosta dessas bagunças É nóis Fazer igual o Paulo André É muita informação, gente É muita informação É gostoso Estar no meio do trem assim, gente Olha Aqui é uma área que ele abriu Pra fazer Feno Aí, ó Ali, ó Aqui tem outra espera Mas ali, ó Tem uma escada E lá embaixo Lá tá a barraca do cara Olha lá Ali tá a escada Vem subir Opa Vai subir, não Tá molhado Tá molhado demais Aí nós não tem preguiça Nós bota botando Vamos voltar lá embaixo Embalar o Fordão E vamos subir virado no Tocha Mas tá muito molhado Eu já imaginei que não ia subir Mas tu não gosta de falar Antes de tentar, né Beleza, pessoal? Eu vou botar quente no morrão aqui Porque eu tenho que usar as duas mãos agora Entendeu? Pra mim poder Cambiar o bicho E filmando não dá certo O bichão aí, ó Aqui é de lavanca Você tá doido? Ó o morro Tô bem pertinho da serra aqui Beleza? Deixa eu Cambiar o bichão aqui Depois nós volto Vamos subir o morro E quem soca nós, hein? Cê tá doido? Não, caramba, caramba Viu? Só precisava das duas mãos Solta a pressão Esse Fordão vai ver O bicho na frente dele agora Pegou uma batalha Já terminemos De espalhar Olha ele ali, ó O jipinho dele Doide É um italiano Doide Deu uma sala, homem Ok Visão, depois eu volto aí Deixa eu ver o que ele quer ali Ô, doidinho Sala na minha frente Já enrolou o pé no campo Deixa eu meter mais no bordão Ah, bagaça Fica aí, vai é nóis, hein? Off-road hoje Pra suca off-road Quem outro espera pra cá seguir Cê tá doido Pessoal Vamos abrir a caçamba aqui A parola começa a tampar Ah, menino Quem abre a tampa de caçamba é nóis Olha aqui Ó, ó Cê tá doido Aí, ó O abridor de tampa de caçamba aqui, ó Tá aberto Ah, papai Ó, a pressão lá, bicho E aqui E aqui É aquele velho macetinho, né? Pé no freio e pé no acelerador Cê tá doido Quem fazia muito isso no Brasil É nóis, hein? Ó Cai material Desgrama Tá molhado demais Uhul Esse brazuca é informação demais, gente Deus me livre Peraí que eu tenho que ir Tô com a mão só, pessoal Trouxe a câmera Mas não dá nem tempo de usar a câmera, não Vamos fechar a tampa Ó Ah, trem, só Nesse Estados Unidos Vou te falar com você Trem tecnologia no mundo Última geração, meu filho Tá achando o quê? Estados Unidos Isso aí é coisa de americano Haha, bagaça Vamos botar quente Vou filmar a câmera ali agora Pra vocês verem A câmera O cara pensa que não tem ninguém Olhando, né? Mas é uma cega dessa Ele vai construir uma casa Aqui Acho que ele tá reparando o terreno Aí o cara vem cá Aí, meu amigo Tu estampa em cima de uma câmera dessa aí Vai na casa dele Ele tá sabendo que o cara tá aqui Que ela tira foto e manda pro cara Daqui a pouco ele tá encostando aí Com a arma aí Aí, ó As caixinhas nas árvores Pra Os bichos, ó E aí ele é todo cheio, né? Da nove hora Ali, ó Vou filmar aqui bem de pertinho aqui A pessoa Cadê a merda da câmera? Então, tava aqui Ah, não vai dar pra eu mostrar não Ali, vai dar Ali, ó Olha lá Aquilo lá na árvore, ó Olha lá, ó Olha lá na árvore, a caixinha lá, ó Bem aqui, ó Ali, ó Olha lá, olha lá Aqui lá é câmera O cara vem E se lasca, né? Vamos, beleza, pessoal Vamos Vamos fazer aventura Vamos fazer aventura Pra azul com off-road Desculpa o dedo aí Aqui o negócio É pressão Vai chover também, pessoal Vai tomar dinheiro na rafa Bota a cliente no Fordão enorme Eu tá doido Jura, Fordão, velho Esse Fordão nunca tomou um cacete na vida Ele vai tomar hoje Jura, viu? Sou Zermiane Tá conhecido como Pantera Aqui também não aponta pra derreter, rapaz Você tá doido Pessoal É muito gostoso morar num lugar desse Eu viro criança num lugar desse Porque eu gosto demais Vai Lugazinho apertadinho pra gente ir, meu Deus do céu Esse bazuca, hoje fala, é muito de formação Se mete em cada lugar Eu vou pra o Landinho já Você tá doido Vai Quando ela tá no Brasil Só nós encararmos umas pegas bruntas, né? Aqui é difícil É a primeira vez que eu entro Numa bagaceira dessas Pra fazer algum tipo de serviço desse E lá vem no pé da escavadeira, meu patrão Aqui não tem jeito de ficar puxando a barra pra trás, não Ah, menino Aqui nós bota pra rasgar O Fordão tá piando fino Beleza, pessoal? Vou deixando vocês por aqui Desculpa as brincadeiras aí A sacanagem aí Mas é pra o tempo passar E nós vamos aqui com o Fordão aqui Não tem jeito Beleza? Grande abraço aí Fica com Deus Deus abençoe Se gostou Dá aquele like Compartilha Manda pro seu colega Divulga o nosso canal aí E manda pra o povo escrever Aí nesse trem Pra crescer pra frente Beleza? Grande abraço Deus abençoe a todo mundo aí Você tá doido? Brazuca ficando por aqui Grande abraço